Fala galera, mais um videozinho galera do nosso canal, hoje a gente vai falar aqui galera sobre sensores, aqui nós temos um câmbio galera da linha Renault, certo? Aqui é o sensor de RPM, que é o que dá o pulso para a bobina para o carro pegar, certo? Passa-se o rolante aqui, aqui é o sensor de velocidade galera, que mede-se a velocidade do veículo através da engrenagem que pega aqui, certo? Girando aqui no eixo, aí ele emite o sinal para cá e transmite para o painel de instrumentos, certo? Sensor de velocidade, aqui atrás galera, aqui atrás tem um sensor de marcha ré, quando você engata ré, certo? Ele é acionado, esse sensor aqui é acionado para que acenda as luzes traseiras, certo? Geralmente luz branca, certo galera? E aqui é um suspiro, então é isso aí, câmbio da linha Renault 1.0, certo? Aqui é o garfo que é o rolamento, certo? Que vai para quando você pisa lá no pedal, ele aciona para que você consiga trocar de marcha, certo? E é isso aí galera, mais uma dica, dica simples aqui do nosso canal, certo? Você conhecendo os componentes de um câmbio, certo? Faz parte do câmbio, certo? Tem cada linha e fabricante tem esses locais de sensores diferentes, tá galera? Mais uma dica, se inscreve no nosso canal